Fala galera, beleza? E de acordo com a previsão do tempo, hoje tá um pouco de pancada de chuva e com um pouquinho de mitagem na área. Então, mais uma vez o seu mito, nosso poderoso, lindo, maravilhoso, Al, está de volta na área. Então vamos lá, passado o trigésimo dia do vida moderna e não deixe mais uma vez os zumbis pisarem nas flores. Eu tô fingindo que é a primeira vez que eu tô gravando, mas eu já tentei 412 mil vezes. Então vamos fingir que é a primeira vez. Mas dizem que dá mais sorte depois de mil vezes, então beleza. Vamos pegar as nossas incríveis plantas que sempre nos ajudam, a nossa primitiva e também alguma planta pra empurrar a turbinada. Também estou fingindo que eu não falei esse texto mais de 54 mil vezes, mas tudo bem. Tudo bem, porque a vida é assim cheia de mágica. E quanto mais mágica, melhor. Mas muito mais bonito. Com certeza o primeiro zumbi não é aquele diabinho pequenininho. Não, tenho quase certeza que não é ele. Eu vou chutar. Nossa, adivinhei, veio ele. Porque tá incrível, tá incrível o meu poder de dedução. E o do balãozinho também. Mas aqui, pessoal, tudo era coincidência, porque eu não joguei quase nenhuma vez essa fase. Porque aqui eu passo de primeira. Sempre. Vamos já colocar o nosso morteiro aqui atrás. Nossa dama da noite aqui. E o coitadinho tá achando que vai passar direto e reto, mas não vai não. Sinto muito. E se puder me dar algum recurso ali em cima, eu vou ficar bastante feliz também. Muito obrigado pelo feijão. E realmente eu vou colocar também em todas as fileiras o mais breve possível uma loz primitiva, porque senão eu vou perder muito feio. Não ligo de gastar adubo à toa nessa primeira instância. Porque realmente é uma fase o tanto quanto difícil. E se não agirmos de uma maneira rápida, com certeza seremos aniquilados pelos zumbis. Vou colocar ali atrás o Batatamina, espero que ela exploda. E por enquanto está bastante difícil, eu vou explodir aqui no meio. Eu tive que apelar um pouco, né? Confesso, não tem como não apelar às vezes em uma estratégia como essa, um tanto quanto difícil. E vamos empurrar um pouquinho esses zumbis do balão. E eu vou ter que sim usar o morteiro, não tem problema. Não vejo problemas em apelar um pouco a mais. Aqui na fileira de baixo estamos um tanto quanto complicados. Mas vamos colocar mais um pouquinho de morteiro aqui, misturado no lugar errado. Perfeito. E só tem um pouquinho mais de calma. Ali atrás ele quer prejudicar um pouco a gente. Não gosto dessa situação, dessa prejudicação total. Vamos usar um pouquinho de adubo só para acelerar um pouquinho essa situação. Vamos até aqui atrás, ó. Ah, eu quero ver ele poder nos derrotar agora. Já está querendo nos derrotar de novo, mas os zumbis... Esse é o papel e o objetivo deles, desses lindos. Quase pisaram nas flores novamente. Porque o objetivo deles é esse. Aniquilar o nosso gramado e, com certeza, eles têm uma capacidade muito grande de fazer isso. Então nós temos apenas que ter bastante calma e sabedoria e não entrar em choque. O que acontece bastante é entrar em choque. Mas com muita calma, tudo é possível. Ou não. Ou você apela um pouquinho, ó, porque ele não vai pisar nessas flores hoje. Hoje não. Talvez da ontem e outro dia que toda hora que eu fiquei tentando, tentando, tentando milhares de vezes e perdi, ele pisou. Mas tudo bem. Vamos explodir ali em cima. E vamos colocar o batata mina aqui embaixo. E vamos já atualizar para ele não pisar nas flores ali. E vamos ficar usando um pouquinho de atraso. Como sempre, um pouquinho de atraso sempre foi muito bem-vindo no Plants. E por enquanto eu não tenho nada mais de bonito para atacar nele. Então vamos colocar mais uma morteira aqui atrás. E ficar colocando um pouquinho... Eu vou até empurrar ele com um negócio ali que não vai funcionar. Colocar um feijão ali também. Só para ele ficar batendo no feijão também. Creio que nem isso ele vai fazer, porque ele é um zumbi totalmente errado. E chegou a cerejinha. Então acabou. Vencemos. E a nossa batalha foi muito fácil. Espero que tenham gostado. Espero que tenham vencido com o Juto comigo. E o 30º dia já foi. Então pessoal, esse vídeo vai ficar bastante curto. Mas espero que tenham gostado. E até a próxima. Falou! Tchau!